As 8 coisas mais assustadoras encontradas em porões Quando o personagem principal de um filme de terror desce a um porão assustador, sabemos que algo assustador nos espera. E mesmo na vida real, os porões costumam causar uma sensação perturbadora. Mas se você encontrar uma descoberta assustadora lá também, aposto que sujaria as calças. Neste vídeo listamos as 8 descobertas de porão mais assustadoras para você. Você não vai acreditar em seus olhos, e talvez o assuste um pouco. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação se quiser assistir as histórias mais interessantes. 8. Um buraco misterioso Um novo proprietário fez uma descoberta surpreendente em seu porão. Ele tropeçou em um buraco profundo que estava escondido por uma porta trancada. O buraco era tão profundo que a luz nem conseguia alcançar o fundo e era difícil ver o fundo do buraco. O homem disse que parecia que ele tinha o chamado em seu porão. Essa é obviamente uma referência ao filme de terror em que uma garota assombrada sai de um buraco. Qualquer pessoa com um buraco deste tamanho tem motivos para se preocupar. Porque embora seja claro que nada vive no buraco, ele permanece. Muitas pessoas no Reddit sugeriram que o homem deveria preencher o buraco com cimento. De acordo com alguns, era uma porta de entrada para o inferno. Aparentemente, o próprio homem não queria manter o buraco ali. Depois de tirar algumas fotos de sua assustadora descoberta, ele a encheu de pedras e vendeu a casa. 7. O estudante secreto Em 2013, 15 alunos da Ohio State University reagiram muito surpresos ao descobrir um cofre no porão de sua casa. Eles presumiram a princípio que a porta fechada levaria um armário de armazenamento. Mas quando perceberam para onde o cofre levava, sua curiosidade rapidamente se transformou em medo. Eles se encontraram em uma sala secreta. E o que tornaria tudo ainda mais assustador era que parecia que alguém morava ali. 8. Isso soa muito louco? No quarto, eles encontraram fotos imolduradas e livros escolares. Mas ninguém conseguiu reconhecer nenhuma das pessoas nas fotos. Naquela noite, os alunos trocaram as fechaduras e anexaram o bilhete na porta da frente. Nessa nota, eles pediram a seu colega de casa desconhecido para chamá-los. Não muito depois, um homem chamado Jeremy os contatou. O primo de Jeremy morara na casa no ano anterior e foi assim que ele entrou. A locadora da casa não trocou as fechaduras no ano anterior. E também era muito fácil duplicar chaves. Portanto, de acordo com os alunos, ainda pode haver centenas de pessoas com a chave da casa? Você continuaria a morar ali? Deixe-nos saber nos comentários. E Jeremy? Infelizmente, ele teve que empacotar suas coisas. Porque mesmo sendo muito legal, ele não podia ficar lá. 6. Um membro da família perdido? Encontrar um aluno desconhecido em seu porão já é uma loucura. Mas e se você encontrar alguém que conhece? Uma pessoa que você está tentando encontrar há anos? Este é George Carroll, um veterano da Guerra da Coreia. Ele desapareceu em 1961 e deixou para trás sua esposa e filhos. Durante décadas, eles lutaram com seu desaparecimento e tentaram resolver o mistério. No final, eles conseguiram. Ao longo dos anos, as crianças se sentiram abandonadas. Mas parece que o pai nunca saiu de casa. Os irmãos Steven e Michael receberam uma dica de um médium que os aconselhou a vasculhar o porão. Eles compraram a casa de sua mãe falecida e começaram a cavar. E no Halloween, eles encontraram os restos mortais de George no portão. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Mas pelo menos, as crianças se sentiram aliviadas por poderem finalmente dar ao pai um funeral de verdade. 5. A boneca assustadora Imagine encontrar essa boneca assustadora em seu porão. Você a vira e vê um nome esculpido no pescoço da boneca. Você se atreveria a dizer o nome três vezes ao se olhar no espelho? É assim que você invoca o espírito da Bloody Mary, por exemplo. Quem sabe o que pode acontecer? Eles encontraram essa boneca em uma caixa preta que estava bem fechada. Isso mostra que alguém tentou impedir que a caixa fosse aberta. Será que essa coisa assustadora pode ser a razão? Além de assustadora, a boneca também é especial. O rosto e o corpo parecem de velha, algo que você não costuma ver. A expressão no rosto da boneca também é única. É de medo. E provavelmente essa também é a expressão facial que você teria quando olhasse para a boneca por alguns segundos. 4. A cidade escondida Em 1963, um turco na Capadócia fez uma descoberta notável durante a reforma de sua casa. Após a demolição de uma pequena parede, uma sala secreta se revelou. E o homem não acreditou no que viu naquele momento. Sob sua casa estava a cidade de Derenyuku. Essa cidade perdida costumava ter uma população de 20 mil pessoas. E a sala secreta acabou sendo o começo disso. Os historiadores estimam que a cidade remonta a cerca de 8 a.C. A cidade velha apresentava um sistema de ventilação e água potável. E vários túneis com locais diferentes conectados. Você pode até reconhecer alguns desses lugares. Pense em escolas, lojas e igrejas. Não é a maior, mas é a mais profunda rede de corredores já encontrada. É na Capadócia que existem ainda mais cidades subterrâneas. Elas serviam principalmente para proteger a população local contra inimigos e desastres naturais. Deve ser agradável ter isso debaixo de sua casa. 3. 45 cascavéis venenosas Depois de avistar duas cascavéis no porão embaixo da sua casa, um homem do Texas decidiu contratar uma empresa especializada. Porém, quando os especialistas chegaram ao local, logo ficou claro que ele não estava falando apenas de alguns répteis. A casa era um verdadeiro esconderijo para cobras, pelo que parecia. Equipado com uma tocha, pinças de metal e uma câmera, o especialista em cobras removeu nada menos que 45 cascavéis. A maior tinha mais de um metro e meio de comprimento. E como se isso não fosse loucura o suficiente, eles estavam lidando com cascavéis texanas, as costas de diamante do Texas. São extremamente venenosas. Juntamente com a cascavel do leste, a cascavel do Texas é responsável pela maioria das picadas letais de cobra nos Estados Unidos. Felizmente, a maioria das picadas é tratada rapidamente, por isso geralmente não são fatais. Em média, cinco americanos morrem a cada ano por causa de uma picada de cobra. Acho que a partir de agora, os residentes verificarão seus porões regularmente. 2. A Capela Antiga Se você é religioso ou não, descobrir que mora no topo de uma capela antiga por anos deve ser uma loucura. Uma família inglesa revelou isso quando estavam um pouco bêbados. Gareth Farla e seu tio Matthew Latham ficaram um pouco bêbados quando começaram a remover uma grade de metal no corredor. Parecia que havia um corredor escondido atrás da grade e eles finalmente queriam saber o que haveria no final do corredor. A família morava na Casa Vitoriana há três anos e com toda a sua coragem, eles decidiram investigar. Foi assim que a dupla encontrou a antiga capela. Descobriu-se que a capela tinha pelo menos um século, porque também encontraram jornais velhos e garrafas da década de 1930 no porão. Além disso, havia ganchos de carne e uma cruz de madeira que deve ter caído do teto. De acordo com um leiloeiro e estureador Richard Westwood Brooks, é mais do que possível que a capela tenha mais de 300 anos. Ele acredita que era propriedade pessoal de um padre, o que os católicos a usavam para se esconder de grupos antirreligiosos. Também é possível que durante a Segunda Guerra Mundial, a capela tenha servido de bunker. De acordo com Brooks, o político britânico Winston Churchill havia organizado um tipo de exército de reserva que lhe permitiu que se escondesse durante a guerra. Isso era necessário caso os alemães ganhassem a Segunda Guerra Mundial. Essas pessoas secretas poderiam então realizar operações de sabotagem e expulsar Hitler e suas tropas. Qualquer que seja a história real, encontrar uma capela antiga em seu porão é extraordinário. 1. Restos Esqueléticos Míticos Vampiros, fadas e dragões são uma parte inerente das histórias de fantasia. Essas criaturas míticas fascinaram a humanidade desde o início dos tempos. Alguns descartam isso como ficção. Segundo eles, essas criaturas surgem da pura fantasia. Outros, entretanto, acreditam firmemente em sua existência. E ao longo dos anos, algumas evidências foram encontradas que mostraram que essas criaturas realmente existem, ou pelo menos existiram. Por exemplo, a descoberta dos restos mortais de uma sereia e ovnis. Depois de algum trabalho de pesquisa, a maioria dessas evidências acabou sendo uma farsa. No entanto, uma descoberta em uma casa do século XIX em Londres atraiu a atenção de crentes e não-crentes. Uma enorme quantidade de material extraordinário veio à tona lá. Incrível, mas também assustador. Londres tem muitas casas antigas com mais de centenas de anos. Novos residentes, portanto, muitas vezes se deparam com objetos interessantes. Mas a descoberta dos objetos dessa casa surpreendeu a todos. A casa pertenceu a Thomas Theodore Merlin, um biólogo e colecionador do século XIX. Havia muitos rumores sobre ele. Dizem que ele inventou um antídoto para o envelhecimento. E muitas pessoas acreditaram nisso. Porque mesmo quando ele estava na casa dos 80, ele ainda aparecia um homem na casa dos 50. Mas ele não era imortal. Após sua morte, um orfanato recebeu a casa em 1924 como um presente. E muitos anos depois, em 2006, havia planos para demoler a casa. A casa já estava vazia há muito tempo. Mas na última inspeção da casa, algo estranho veio à tona no porão. Eles encontraram algumas caixas de madeira cheias de restos de esqueletos. A coleção continha restos de um objeto que lembra uma fada. A saber, um esqueleto com asas pregadas. Restos de lobisomens, dragões e vampiros também adornaram a descoberta. E eles até descobriram órgãos humanos em vasos e desenhos detalhados de extraterrestres. Marilyn manteve vários diários sobre sua coleção bizarra. Ele também falou sobre assuntos científicos complexos que nem mesmo haviam sido descobertos na época, como física quântica e teorias de multiverso. No entanto, não havia nenhuma evidência de ser o Elixir rejuvenescedor. O artista Alex CF transformou a coleção no museu que ele chamou de Marilyn's. Para quem acredita em criaturas míticas, esta é a prova que sempre desejou. Mas, embora ainda não esteja claro se essas descobertas são falsas ou não, alguns cínicos afirmam que se trata de um extenso projeto de arte criado por Alex. O que você acha? E você já encontrou algo assustador em seu porão? Deixe-nos saber nos comentários. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho de notificação para não perder nenhuma das nossas histórias.